O Ipiranga apresentou nesta quinta-feira mais dois reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. Desta vez, o reforço é para o ataque do time Canarinho. O meia-atacante Mossoró, de 24 anos, foi o primeiro a ser apresentado. Mossoró é formado na base do Grêmio, jogou no Juventude Internacional Brasil de Pelotas e fez o gauchão 2020 pelo Novo Hamburgo. A outra contratação é o atacante Silvano, de 22 anos, formado na base da Chapecoense e que também atuou no União Frederiquense e Havaí.